Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei comentar sobre a nova geração de jogadoras sérvias e uma delas que está se destacando neste início da VNL. Então se acomode e bora para o vídeo. Considere as idades das cinco melhores pontuadoras após a primeira semana na Liga das Nações de Vôlei Feminino. Magdalena Stisiak, 20 anos, Sara Karit, 20 anos, Brit Erbots, 21, Catarina Lazovic, 21 e Ebra Karakurt, 21 anos. E a Sérvia Karit, que completou 20 anos em fevereiro, é a nova estrela, brilhando muito entre elas ao se estrear no time das campeãs mundiais. Karit começou a jogar vôlei para se juntar às amigas que começaram a frequentar os treinamentos. Não demorou muito para que ela fosse chamada para um evento teste em Belgrado e em seguida pudesse se inscrever no Visura Belgrado na Liga Principal da Sérvia. Quando eu estava começando minha jornada com vôlei, Giovanna Bracosevich era minha inspiração, porque ela era a melhor jogadora da nossa seleção, diz Karit, que tem liderado o placar para a jovem seleção sérvia, já fazendo altas pontuações na Liga. Mas também admiro Nova Djokovic e os nossos jogadores de basquetebol costumam definir o seu comportamento e atitude em relação ao jogo. Como absolutamente todos os outros na vôlei de Rimini, ele está muito feliz por estar de volta a ação nesses tempos incertos, mais ainda porque este é um torneio de grande significado para uma equipe tão jovem como a dela. É obviamente uma grande experiência, disse Karit. Esta é a primeira vez que sou membro da seleção principal e esse sentimento é impossível de descrever em palavras. É maravilhoso jogar aqui, com as meninas, sentir essa energia e simplesmente curtir o jogo. Mas há trepidação ou qualquer tipo de nervosismo, elas estão todas se divertindo muito, enquanto crescem e amadurecem como jogadoras. Quase não há medo dentro de quadra, porque eu costumava treinar com a maioria das meninas desta equipe em algum momento, acrescentou a atleta. O ambiente é mais descontraído, porque todas nós conhecemos, saímos, por isso é mais fácil. Na verdade, é muito bom, porque temos essa ligação e também mostramos em quadra. Ainda é o começo do Venel, mas essas jovens jogadoras sérvias já estão mirando alto. Podemos conquistar muito, porque mostramos constantemente nosso espírito de luta e alguns novos elementos. Quando realmente queremos fazer algo, eu acho, podemos realmente fazer tudo. É algum tipo de destemor, junto com uma enorme motivação e vontade de colocar o nosso melhor ataque ao jogar contra todas essas grandes equipes. Espero que também tenhamos sucesso nos próximos jogos, que façamos o nosso melhor. E, obviamente, possamos ganhar. Completou a jogadora. A Sérvia, neste começo da liga, conquistou duas vitórias importantes, contra a Polônia e contra a Itália, e tem mostrado boa regularidade e bom entrosamento de suas jogadoras dentro de quadra. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima.